Esparguete Câmara de Lobos Ai que vaidade Antes era vila Agora é cidade O seu milhão Ai que beleza É sempre seu Da natureza Viva, viva Câmara de Lobos Senhora da Graça São Sebastião Viva, viva Aos santos todos E a capela Da Senhora da Conceição Corral das Freiras E Quinta Grande Capo Girão É de encantar Pico da Torre É um espanto Jardim da Serra E o Estreito Com seu pulmão Esparguete Mãe Esparguete Com Câmara de Lobos Ninguém se mete Esparguete Mãe Esparguete Com Câmara de Lobos Ninguém se mete Câmara de Lobos Ai que vaidade Antes era vila Agora é cidade O seu milhão Ai que beleza É sempre seu Da natureza Câmara de Lobos Ai que vaidade Antes era vila Agora é cidade O seu milhão Ai que beleza É sempre seu Da natureza Viva, viva Câmara de Lobos Senhora da Graça São Sebastião Viva, viva Aos santos todos E a Capela Da Senhora da Conceição Viva Caldeiras E Garachico Praia do Vigário E Palmeira Suas Salinas E Pé de Pico Veja impreces Nogueira e Rancho E Prada Escanha Viva, viva Câmara de Lobos Senhora da Graça São Sebastião Viva, viva Viva aos santos todos E a Capela Da Senhora da Conceição Viva a Praça da República Sua paia E os barcos pesqueiros Espada Preta Poxa e Nikita Para o nosso povo Da Mateira Da Mateira E estrangeiro Espaguete Mamãe Esparguete Com Câmara de Lobos Ninguém se mete Esparguete Mamãe Esparguete Com Câmara de Lobos Ninguém se mete Música 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 Legenda Adriana Zanotto